No vídeo de hoje eu vou te passar sugestão de atividade prática para estar trabalhando com a inclusão e adaptações de atividades Mas o assunto do vídeo de hoje é um pouquinho mais amplo do que inclusão Porque nós já estamos entrando para o mês 8 Então a gente já conseguiu observar que algumas crianças avançaram e outras apresentam dificuldade de aprendizagem Então no vídeo de hoje eu vou te passar sugestão de atividade para estar trabalhando com essas crianças também Que elas não estão dentro da inclusão porque ainda não tem laudo Então dentro da sala de aula nós temos crianças com laudo e crianças que estão em investigação, em processo investigativo Mas que apresentam dificuldades e a gente não pode deixá-las de fora e a gente muitas vezes não sabe o que fazer Então no vídeo de hoje eu trouxe uma sugestão de atividade prática que é o que eu mais gosto de fazer aqui nesse canal É passar sugestão de atividade na prática O que a gente pode fazer, tá? Então vamos para a sugestão São baldes mágicos Eu vou te passar 4 sugestões de baldes mágicos ou caixas mágicas Que você pode estar com atividades aqui dentro Cada balde é uma determinada, são determinadas atividades Que é o que eu vou estar te passando aqui para que você possa estar executando, ministrando lá nas suas aulas, tá? Então vamos para o primeiro balde mágico Atividades especiais Então eu trouxe aqui uma lista do que colocar aqui dentro desse balde ou de uma caixa Decora, deixa bem decorada essa caixa das atividades especiais Aí então, o que pode ter dentro desse balde? Fiz uma lista, tá? Eu vou ler para vocês Decora ele bem lindo Atividades de coordenação motora Quando você observa que seu aluno precisa desenvolver essa habilidade Então coloca lá, atividades dentro do balde Atividades de coordenação motora Jogo dos sete erros Labirintos Rimas Palavras vezes imagem Letras vezes imagem Atividades de matemática Tá? O que mais que eu coloquei aqui? Ligar os pontinhos Atividades de matemática com número móvel Tá? Desenhos Tá? Sílabas embaralhadas Então, algumas atividades especiais Que você esteja querendo desenvolver Habilidades Ou esse conteúdo com os teus alunos Coloca dentro do balde das atividades especiais O segundo balde É os recursos e jogos Aí aqui vai mais as atividades lúdicas Os joguinhos, né? Mas o que eu vou observar aqui Para colocar para vocês Que aqui trabalha com aquele material que seja mais resistente E mais fácil para pegar Então, com material mais grosso Ou madeira Alfabeto com madeira Ou atividadezinhas com madeira Papelão Pode reforçar Colocar reforçadinho Palitos, tá? Recursos Para fazer Toda aquela parte do concreto Que a criança precisa Então, aqui Nesse aqui Recursos E jogos Mas com um material mais grosso Um material mais fácil Para manusear Vamos para o terceiro Aqui Atividades extras Essas atividades extras São como se fosse um reforço Das atividades que você já deu Então, as atividades sistemáticas As folhinhas, vamos dizer Que você já fez Já passou Já deu Coloca aqui E aquela criança Que precisa Refazer Porque é importante Refazer as atividades, né? Então, deixa aqui O balde das atividades extras Para a criança reforçar Tipo um reforço escolar Terminou a atividade Vai lá e reforça Com atividades que você já deu Já foi vista na aula, né? E o último balde É o balde individual Todos os outros baldes A professora é que vai decorar, tá? Depois eu vou explicar melhor Em que momento Que você pode estar usando Esses baldes E esse aqui é o individual Então, o aluno É que vai decorar O baldinho dele Vai trazer uma lata de casa Uma caixa de casa Vai fazer a decoração Do balde dele E o que que tem dentro Desse balde aqui São coisas pessoais Que a criança gosta em casa De brincar Pode colocar aqui dentro do balde A massinha de modelar dela O joguinho lá da casa dela Um brinquedo Que ela goste lá na casa dela Então, é individual É pessoal, tá? Pra quê? Agora, em que momento Que você, professora Vai utilizar Desse recurso Dos baldes mágicos Ou das caixas mágicas É uma organização Tua Não é um aluno Que vai chegar E vai pegar A atividade do balde Que ele quiser Não É uma organização Pra você Ministrar a atividade Na hora Que você desejar Então, tá na tua mão Aí você vai ter Essa visão De o que que a criança Tá precisando Naquele momento Tu vai lá E vai ofertar Aquela atividade Do balde Que você acha Que é necessário Pra aquela criança Porque eu preciso Respeitar Essa individualidade Essas particularidades De cada aluno Então, muitas vezes Uns vão receber Umas atividades E outros Vão receber Outras atividades E é uma organização Tua Tá aqui Com acesso Da tua mão Fácil Prático Pra te poder Ir lá pegar O balde Que for necessário Então Quando for O balde individual Muitas vezes Você quer Acalmar Uma criança Tá? Que tem dificuldade No convívio social Então, você pode Tá lá Usufruindo Desse balde Individual Pra que essa criança Possa vir A se acalmar Esse assunto É muito interessante E eu quero Te convidar O vídeo que vem Da semana que vem Eu quero falar mais Sobre adaptações De atividades O que fazer Nessa fase do ano Com essas crianças Que apresentam Dificuldade de aprendizagem Dificuldade na aprendizagem Adaptações para a inclusão Esse guarda-chuva Mais amplo Da inclusão Da pedagogia Diferenciada O que tá fazendo Com esses alunos Que estão em investigação Ou essas crianças Que estão com dificuldade De avançar Então, o vídeo Da semana que vem Eu vou falar mais Aprofundado Vou te dar mais Sugestões De atividades Práticas Pra estar fazendo Essas adaptações E como estar Trabalhando com essas crianças Tá? Então, eu te convido Pra semana que vem A gente Tá junto Nesse vídeo Pra que a gente Possa conseguir Avançar essas crianças Nessa fase do ano Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Vou deixar aqui embaixo Pra vocês Tá? O que eu tenho De material disponível Pra alfabetização Inclusive o curso Ensinar-te Está com as vagas Abertas Tá? Então, eu te espero No curso Ensinar-te Quer aprender mais Sobre alfabetização Sobre práticas De sala de aula Tá? Até quer ter acesso A mim direto Tirar tuas dúvidas Diretamente comigo As tuas dúvidas Específicas Vem pro curso Ensinar-te Que eu vou estar aqui Pra te ajudar, tá? E todo o material Que eu tenho disponível Vai ficar aqui embaixo Na descrição Desse vídeo, certo? Curte esse vídeo Compartilha Com os colegas Compartilha Com quem está precisando Desse conteúdo Se inscreve no canal Ativa o sininho Toda quarta-feira Ao meio-dia Tem um vídeo novo Aqui nesse canal Feito com muito carinho Pensando em vocês Me segue lá Nas redes sociais No Instagram Profinagem Da diariamente Posto conteúdos Por lá Sobre alfabetização Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau